Pessoal, hoje é o 7º dia dos filhotinhos das burguesas, estão aqui, já estão bem sabidinhos, ó Todo empenado, a mãe tá aqui, toda cirmada que eu cheguei aqui pertinho, ó, vê que ela fica, ó E o negócio que eu vim reparar aqui agora, pessoal, como ela não saia de cima, eu não tinha visto ainda Aquele filhotinho lá do canto, o último de lá, ó, tem até o olhinho vermelho, ele é um filhote albino Pra vocês verem que a coloração dele é diferente do primeiro, ó, esse aqui tem uma coloração mais escurinha e ele tem uma coloração mais clara, ó Quando ele crescer, ele vai ser todo branquinho, vou deixar uma foto pra vocês verem aí Aí ele vai ser todo branquinho nessa cor aí, que vocês viram na foto A coloração normal dele são essa aí, ó, um cinza com branco, cinza meio escuro, ó E ele, aquele filhotinho ali, quando ele crescer, que ele se tornar adulto, ele vai ficar todo branquinho, vai ser bem bonito E eu vou mostrar pra vocês aí, viu Eu vou deixar a câmera aqui gravando mais um pouquinho pra ver o cuidado dos pais aí com eles, tá Deixa o like no vídeo, pessoal Se você for novo aqui no canal, tá chegando agora, inscreva-se Inscreva-se, né E aqui tem muito vídeo de animais aqui no nosso canal, pessoal Não só desse aqui, mas de outros animais também Então, fique com o vídeo aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.